Cada batida que bate no peito hoje é um tapa naquele bundão Com as amigas ela desce no chão, vai mexendo com meu coração Cada batida que bate no peito hoje é um tapa naquele bundão Ela mexe comigo, não dá pra explicar que morena tão linda Dançar separa a dona da sua vida Se tem bala ou janote ela vai se bancar seu corpo natural destacando o decote Eita menina linda de se ver, mas seu cabelo não bate na bunda